Fala galerinha, o negócio é o seguinte, eu tô rindo aqui sozinho, por quê? Eu tava pensando que, nossa, fala galerinha, fala galerinha, fala galerinha, parece aquela propaganda lá do tampinha, fala galerinha, eu sou tampinha, aí eu falei, como é que eu vou mudar aqui, né? Aí eu converso com o diretor, o diretor fala, não, começa com aquela música lá, pega a faca de tão... O outro manda fazer com a música Tubarão, ah, eu tô nem aí, é do meu jeito. E hoje eu vou falar sobre quais equipamentos que a gente utiliza aí no nosso mercado para o handstripping. Taca pau, vinheta! Equipamentos de handstripping. Você sabe já o que é handstripping, porque o vídeo anterior foi sobre isso. Quinta passada foi o vídeo sobre handstripping. Se você ainda não viu, clica aqui na descrição, que tem o vídeo falando tudo sobre o que é o handstripping, né? Agora, quais equipamentos a gente utiliza aí para fazer o handstripping no cão? Basicamente, você precisa entender como segurar. Aprender a segurar, qualquer outras facas você consegue manusear de forma tranquila, ok? Primeiro passo. Quando você for pegar uma faca, você precisa entender que essa faca, ela não pode cortar o pelo. Até porque o handstripping é arrancar o pelo com a mão. Então, você precisa utilizar esses quatro dedinhos, né? Na base deles, você fecha. O dedão, ele vai aqui onde segura o fio, tá vendo? O dedinho, o dedão, ele vai segurar o fio e você não tem pulso. Exatamente, não tem pulso. Você não pode fazer esse movimento, porque senão você vai acabar cortando o fio. A ideia é que você use o cotovelo e o ombro para arrancar essa pelagem, ok? Aprendendo a segurar o equipamento, qualquer faca você consegue segurar dessa forma. Deixe ela assim e arranque dessa forma. Evite deixar ela na horizontal ou inclinada. Sempre na vertical, tá vendo? Sempre na vertical. Mas como hoje a ideia é falar sobre os equipamentos e não como utilizar os equipamentos, vai lá. Dá uma olhada nessa foto. É a faca clássica, exatamente. Clássica por quê? Veja bem, ela é toda de madeira, né? Ela é bem grande, ou seja, ela encaixa bem na sua mão, né? Qualquer pessoa consegue fazer um trabalho dela, porque é uma faca clássica. A diferença das outras é que elas são mais específicas para algumas funções, né? A faca clássica realmente é essa daqui que eu até tenho na mão, que eu gosto de ficar usando, brincando. Mas é uma faca que dá para utilizar por qualquer pessoa e ela faz qualquer serviço. Ela é muito boa para tirar o subpelo, ela é boa para arrancar, ela é boa para fazer garganta, cabeça, enfim. Dá para você fazer qualquer trabalho com ela. Ah, Samuco, eu queria comprar uma faca. Qual? Se você não tem experiência, não sabe utilizar outros equipamentos, compre a clássica. A clássica, ela vai te ajudar da melhor forma possível em tudo. Agora você quer ter um serviço um pouco mais específico e de melhor qualidade, você tem que ir atrás dessas facas côncavas, tá vendo a foto? Essa é uma faca côncava por quê? Porque ela consegue fazer um trabalho melhor de flatwork. O que significa flatwork? São trabalhos curtos, trabalhos planos. Então você faz a garganta de uma forma muito melhor, porque ela é abauada, né? Ela consegue passar circulando a pele, né? De uma forma tranquila, sem machucar o animal, para deixar ele bem curtinho. Uma garganta bem curta, uma cabeça bem curta. Se você tem uma faca côncava mais larga, você consegue fazer também acabamentos no corpo em geral. Então finalizou a tosa, faz aquele polimento da faca, né? Tirando as pequenas imperfeições, algumas pontinhas extras que ficaram com essa faca côncava você consegue fazer um serviço muito melhor. Tem também as facas de flatwork, exatamente, específica para flatwork, né? A côncava, ela ajuda no flatwork, mas essas com os dentes mais curtos, dê uma olhada, são facas exclusivas para flatwork. E algum acabamento singelo no corpo, mas ele é ideal para partes mais curtas, para fazer o blend, né? Ou seja, a mistura daqueles rodamuinhos da lateral do pescoço, né? Entre na garganta, para a parte lateral do pescoço. É excelente para você fazer acabamento de cabeça, né? Muitas dessas facas de flatwork, elas têm os dentes bem curtinhos para você fazer a face do cão, né? Então embaixo dos olhos, a cabeça, a orelha, a ponta da orelha, são excelentes. Muitas dessas facas de flatwork também tem junto a faca face, né? Que ela fica na parte de cima da faca. Então é flatwork no corpo da faca e na ponta dela tem o face que te auxilia muito mais fácil. Dá uma olhada. Cantinho de olho, né? As pontas das orelhas, né? O contorno da orelha do cão te facilita muito mais uma faca face ou até mesmo a própria flatwork. Como são trabalhos, né? Juntos, né? Face, flatwork, você faz muito rapidamente a mesma coisa. Não tem como você ficar mudando a faca toda hora. Então ela já está junto ali, uma hora você faz o face, outra hora o flatwork e aí você vai variando com a própria faca. São trabalhos que sempre se faz junto na hora do trim, na hora da tosa do cão. Muitas vezes você vai se deparar no mercado com facas com os dentes mais altos. Dá uma olhada nessas facas. Os dentes são bem altos. Normalmente quando o cão tem muito pelo, né? Quando o cão está realmente peludo, os dentes altos vão facilitar para você arrancar essa pelagem, né? Sem ter um maior problema e principalmente sem acabar cortando o pelo. Então os dentes altos é mais para você tirar o grosso da pelagem, né? Tire bastante o grosso com os dentes altos. E se você ver uma faquinha com o dente inclinado, ou seja, numa diagonal, ela vai tirar muito mais pelo do que qualquer outra. Então tome um pouquinho de cuidado. Se por algum acaso você se deparar com a faca que você tem no seu centro estético e essa faca os dentes estiverem inclinados, tome cuidado ao arrancar porque pode ser que ela arranque muito. Uma coisa que eu também não falei que você pode estar se perguntando, mas Sabuca, eu tenho uma faca aqui com um dente mais largo, outra com um dente mais estreito. Qual que é a diferença? Realmente, todas essas facas que eu mostrei para vocês, umas tem os dentes mais largos, outras os dentes mais estreitos, ou seja, mais dentes ela fica fechada, ok? Se você tiver facas com os dentes estreitos, ela vai tirar muito mais pelo e subpelo do que as facas largas. Se você quer tirar mais subpelo do cão, use a faca estreita. Se você quer arrancar mais pelo do cão, com que o pelo segure mais o pelo, use a faca estreita. Quer fazer um trabalho mais singelo, um trabalho com mais cuidado, ou seja, está finalizando a tosa, está finalizando o animal, não pega uma faca estreita. Pega uma faca mais larga, faça o trabalho no cão com a faca larga, tirando o excesso para evitar que você tire muito. Então, dá uma olhada aí na foto da diferença dos dentes, né? Faca estreita e faca larga. Já que a gente está falando aí de equipamentos para remoção do subpelo, a gente basicamente tem três equipamentos aí no mercado que vai te ajudar a remover bem o subpelo dos cães. Primeiro, as próprias facas, né? E depois a gente tem aquele famoso, né? O Fulminator, né? Que tem várias casas aí para comprar o famoso Fulminator. Mas nada mais, nada menos do que é uma faca com um cabo. Então, se você tem um Fulminator, você tem uma faca e comparar, você vai ver que ele é uma faca com um cabo. Então, basicamente são iguais. Este aqui é o Cold King, ok? Você vai ver que ele parece um rastelinho, né? Muitos chamam de reiki, rastelo. E você acaba removendo muito o subpelo de cães que tem a pelagem longa e semilonga. Se tentar passar num cão que tem a pelagem muito curtinha, não vai tirar não, viu? Ele também, tá? Tanto ele quanto as facas também tem os dentes mais largos e os dentes mais estreitos, ok? Então, é um equipamento excelente se o cão estiver bem peludo para você tirar o excesso da pelagem, né? Tirar bem aquele subpelo para depois você vir fazendo o hand stripping. Excelente, você precisa desse equipamento, o Cold King, ok? Samuca, eu ouvi falar aí daquelas pedras, dedeira. Existe mesmo? Para que serve isso? Para você que está começando no mercado de hand stripping, né? E tem um pouco de receio de estragar os cães, fazer buraco, até mesmo machucar os animais. Eu recomendo que você comece a fazer o hand stripping com os dedos, tá? E com a pedra vulcânica. Dá uma olhadinha na foto, por exemplo, dessas dedeiras. Elas são utilizadas nas pontas dos dedos, evidente, e te dá uma aderência maior ao puxar essa pelagem, ao fazer o pulling, né? Puxando essa pelagem toda do animal somente com os dedos. O risco, galera, é muito menor, por exemplo, de você estar cortando sem querer essa pelagem. Você também tem a opção das pedras, né? Existem algumas pedras, aquelas que esfarelam, aquela preta, ela é mais utilizada para fazer a remoção da lã. Não é propriamente dito, né, para arrancar aquele pelo. Ela é mais para tirar a lã. Então, se você for dar um foco mais nas pedras vulcânicas, pegue aquelas brancas ou as vermelhas, que elas são mais rígidas e realmente próprias para arrancar o pelo, ok? A pedra vulcânica, exatamente, ela é vulcânica. Ela não serve aquelas de raspar o casco do pé, viu? Aquelas lá de tirar a inhaca, né, a grossura da sola do calcanhar. Não serve, beleza? A pomes não serve. Ela é uma pedra vulcânica também, mas com um tipo de resfriamento distinto do resfriamento da nossa que a gente usa do pet, ok? A nossa do pet, ela é mais porosa, ela não é tão lisa, ela é bem áspera, por sinal, e te ajuda a dar uma aderência melhor também na hora de arrancar. Dá uma olhadinha aí nos exemplos de pedra que a gente tem no mercado. E olha então a diferença das pedras pomes, né? Você vê que as pedras do mercado pet, realmente, para o hand stripping, são mais porosa. A pomes, ela é mais lisinha e não vai te trazer o benefício que uma pedra de stripping dá. E é isso aí, então, galerinha. Espero que vocês tenham realmente gostado. Eu vou pedir aí com muito carinho que vocês dêem aquele like, compartilhe esse vídeo aí para todos os amigos de vocês. Se você não é inscrito, aproveita, se inscreva, ativa o sininho para toda quinta-feira chegar uma notificação aí de um vídeo novo no canal no seu celular. E eu vou pedir com mais carinho ainda que todos vocês façam um comentário do que vocês estão achando desses vídeos. O que você está achando do canal, o que você está achando do Samuca, o que você está achando da edição, da iluminação, dessa produção toda, do diretor, de tudo. O que vocês estão achando? Vocês estão curtindo? Escreva aí e eu preciso ter esse feedback de vocês, beleza? Então, até o próximo vídeo. Fui! Olá, tudo bem? Não, não tá, isso aí é do... Não, é do barão. Aê, galera! Mais um vídeo, ó! Val! Não, errado. Não. Mais específica para as gumas, as gumas não, as gumas não. Já que a gente está falando de remo... Já que a gente está falando aí de removedor, né? Removedor, né? Fui! Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!